Olha só, pessoal. Olha que braz. Tem um, olha lá, o formato ali, ó. É coisa de filme mesmo, cara. O portal é louco, mas olha essa escada, galera. Essa escada é sinistra. Parece filme de terror, né? Parece filme de terror. Incrível, cara. Aqui o cara colocava um fuzil. Fuzil, né? Pra meter bala nos caras. Abastecimento de água e de óleo dos submarinos. Mais uma escada, cara. Olha que louco. Subindo. Primeiro tanque, cara. Esse aqui parece lost. Nossa! Rapaz, imagina que o Getúlio Vargas já esteve aqui. Estamos bem no meio aqui do tanque, cara. Nossa, o cheiro. Olha o cheiro. Se isso aqui cai, já era. Essa base foi construída em 1940. Olha só essa imagem. Quantas decisões foi tomada aqui, né? A ilha da Vita. A famosa ilha nazista. Cada um com rádio, pessoal. Então a gente vai fazer... Se a gente se perder na ilha, a gente se comunica. Qualquer coisa. Até porque dizem que tem um cachorro louco aqui no meio, né? Então a gente tem que estar preparado. E agora começa uma nova aventura aqui no canal. Agora é 5 da manhã. Estou esperando o rapaz do barco chegar para nos levar até a ilha da Vita. A ilha nazista, pessoal. Então vocês vão acompanhar toda a aventura desde a chegada do barco até a ilha. Vocês vão conhecer todas as estruturas antigas que tem nessa ilha, beleza? Então fique aí. Tem muito ainda pela frente. Aqui começa a nossa aventura na ilha da Vita. Aí nós vamos com esse barco, ó. Vocês vão ver. Vão passar por várias ilhas até chegar lá, né? E esse aqui é o Walter. Ele vai acompanhar a gente lá. Colocando o motor. Olha que bacana. E esse é o barco. Olha o tamanho do barco. Os caras aí, já tudo preparado. Cadê o rádio? Até com rádio, ó. Rádio. Cada um vai com rádio, galera. Porque na ilha a gente não sabe o que vai acontecer lá. É, então. Cada um fica com rádio. A gente vai cada um para um lado, né? Ó, do Ives. Ó, do Ives não cabe na bolsa dele. Cadê o teu rádio? Tá aqui. Bom, pessoal. O barco tá preparado aqui. E agora vamos começar a aventura. Vamos lá? Bom, pessoal. Começa a aventura agora. Nós estamos aqui. Walter vai levar nós eco-barco até a ilha da Rita. Aí lá. Christian. Nozidrone. Vives e Bode. E o Valdir ali, ó. Beleza? Então segue aí a aventura, pessoal. A aventura começa agora. Chegando, pessoal. Olha que lindo. Já tem um barquinho aqui, ó. Aqui tem tipo uns... Tem umas casas aqui. Olha que bacana. E olha que paisagem linda, pessoal. Olha isso. E aqui o barquinho. Fazendo a manobra aqui para poder... Para podermos começar a nossa aventura. Pessoal, estamos aqui já se preparando para entrar no barco, né? Um colete salva-vida, ó. Pessoal, Christian com colete ali. E olha só, pessoal. Vou mostrar agora para vocês essa paisagem que tem aqui na nossa frente. Aqui, ó. O início da nossa aventura. Olha, galera. Que lindo. Realmente uma aventura, né? Para a gente lembrar para sempre, hein, cara? Vamos lá. A gente só está fazendo aventura top, né? Só aventura top. E essa daqui nós vamos para a Ilha Nazista. Isso mesmo, galera. Ilha Nazista. Vocês acreditem ou não? Meu, lembra da Ilha das Cobras, né? Olha, que lindo, galera. Aí, pessoal, entrando aqui, embarcando. O Christian dando empurrão. É que encostou no fundo. O Valdir saiu e começou a boiar, cara. Incrível. O Valdir quer o peso... O peso extra do barco, cara. Falter aqui, já preparando tudo. Vamos lá. Ilha da Rita. É agora, galera. Vamos embora. É agora. Começando a aventura, pessoal. Bora. Ilha da Rita. Então lá vamos nós. Bora. Olha só. Lugar maravilhoso. As... Vila de Pescador, ó. Vila de Pescador ali. Lugar lindo, cara. Santa Catarina. Sentido Ilha da Rita. Olha só. Temos uma ilha logo aqui, ó. A aventura... Incrível essa. O sinalizador ali pra não bater na pedra. Bahia da Babitonga, pessoal. Estamos aqui no meio da Bahia da Babitonga. E vamos ligar o drone agora. Certo. Bora. Vamos embora, vamos embora. Bora, só seguir o barco. Aê. Sentido Ilha da Rita. Vamos embora. Vamos embora. É aquela? Não. Vamos embora. Uma pequena ilha no meio de um santuário ecológico em Santa Catarina guarda um grande segredo. Uma base alemã construída pelos nazistas para receber submarinos e armamentos. Atracamos aqui, ó. O barco. Agora, subir. Olha só. Logo de cara já tem umas estruturas aí. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês uma pequena ilha aqui de Santa Catarina que tem um passado misterioso e muito, mas muito intrigante. Vou mostrar bem de perto as ruínas que lá se encontram de um passado muito próximo. Apenas alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de chegar lá na ilha, pessoal, eu vou contar um pouco desse lugar incrível que é chamado de Bahia da Babitonga ou Bahia Babitonga. E aqui na frente, ó, vemos dois barquinhos, ó. Um vem em direção desse outro que parece que está ancorado. Vou chegar mais perto pra entender o que está acontecendo aqui, ó. Chega mais próximo. Ó, tem dois rapazes aqui no barquinho branco e tem um ali. Será que tem gente aqui nesse outro? Ah, tem. Dá pra ver, ó. Tem uma pessoa aqui que está ancorado. Será que ele está socorrendo? Pode ser, né? Pode ser que esse barquinho aqui, tá vendo, ó? Pode ser que esse barquinho está socorrendo esse outro aí porque está parado, ancorado aí, né? Estranho, né? Bom, pessoal, o pessoal aqui frequenta muito. Os pescadores frequentam muito esse local. Pois realmente, Bahia da Babitonga é rico em peixes, né? Em muitas espécies de peixes. Vamos fazer a volta aqui, ó. Nós vemos uma ilha aqui no fundo, ó. Tem outras ilhas lá embaixo. Mais uma ali, ó. Tá vendo? Outra lá embaixo, ó. Tem várias ilhas. Onde quer que eu vou? Pera aí, pera aí. Aqui é o barquinho, tal. Eu estou meio perdido aqui no local, pessoal. Estou meio... É tanta ilha. Ah, tá. É aquela ali, ó. É ali que nós vamos. É ali que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Mas até chegarmos na ilha, pessoal, eu quero aproveitar para pedir para vocês deixar um joinha. Se vocês estão gostando do vídeo até agora, pois é muito importante para nós criadores de conteúdo no YouTube. Um simples ato de curtir o vídeo ou mesmo comentar faz com que o YouTube dê relevância ao vídeo que vocês estão assistindo. Então, para agora, um minutinho só, aperta o joinha, que eu agradeço de coração mesmo. Outra coisa importante que tenho para falar para vocês, que gostam dos vídeos aqui do canal, é... Temos uma novidade. Nós abrimos um canal chamado Exploradores do FPV, onde postamos todos os bastidores de nossas aventuras. Nós quatro, Christian, Ivens, Valdir e eu, estaremos postando vídeos rápidos dos locais que visitamos. Com isso, vocês vão ter muita informação que acabamos não postando aqui no canal por falta de tempo. As brincadeiras que fazemos entre nós, nas aventuras e também muita coisa do nosso dia a dia. Espero vocês lá no nosso novo canal Exploradores do FPV. A Babitonga é a maior baía navegável do estado de Santa Catarina. As profundidades da baía da Babitonga variam de 13 a 20 metros, oferecendo um meio seguro para os diferentes navios de grande porte atracar. Considerada uma área militar estratégica no litoral brasileiro, por permitir acesso e porto seguro de embarcações ao litoral catarinense. E essa, pessoal, é a Ilha da Rita. Vocês vão conhecer a história intrigante que tem essa ilha. Em 1918, a ilha foi requisitada pela Marinha Brasileira. E em 1940, se construiu aqui uma pequena base naval de abastecimento de navios e submarinos, inaugurada pelo então presidente da época, Getúlio Vargas. Existem grandes tanques de armazenamento de óleo, paióis de carvão e um pequeno alojamento. Foi instalado um arqueduto submarino desde o continente do rio Saí para abastecimento de água doce para os navios água e óleo. Vocês vão ver que eu vou mostrar cada detalhe para vocês lá embaixo daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês agora umas fotos dos arquedutos submarinos. Olha só. Eles existem até hoje e eles estão todos enferrujados. E eles foram construídos pelos alemães para poder transportar o óleo e a água do continente por gravidade até a ilha. Olha que interessante. E aqui, essa é uma imagem dos barcos sendo abastecidos aqui pelo tanque. E uma foto do Getúlio Vargas, que ele veio até aqui, até a ilha fazer visita. Ele fez algumas visitas para acompanhar a construção aqui da base naval. Daqui conseguimos ver boa parte da Bahia. E olha só como ela é linda. Está vendo? O mar azulzinho. Vemos algumas ilhas aqui. E lá no fundo dá para ver o continente. Nós viemos de lá. Pegamos o barquinho lá no continente e viemos até a ilha aqui. Pessoal, Babitonga é um ambiente de transição entre as águas doces dos rios e as águas salgadas do mar. Algumas espécies marinhas são de água doce, que estão mais próximas dos rios, né? E outras de água salgada. A Babitonga é a maior baía navegável do estado de Santa Catarina. Esta baía, pessoal, está localizada na foz do rio Palmital. Entre as cidades de Joinville, Itapuá e a ilha de São Francisco do Sul. Essa última eu vou mostrar um pouco para vocês. Pois é a terceira mais antiga cidade do Brasil. Ela foi fundada em 1504, pouco depois do descobrimento. E possui muitas curiosidades a respeito dessa ilha que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Essas são imagens da ilha de São Francisco do Sul que nós fizemos. que vai ser o próximo vídeo. O próximo vídeo nosso eu vou mostrar para vocês as curiosidades desse local. Olha só. E é um vídeo que nós fizemos à noite, que vocês vão ver. Olha que linda essa imagem, pessoal. É a terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1504. Muito bacana. Lá no fundo a gente consegue ver um barco, está vendo? Um barco de passageiro passando. São turistas aqui conhecendo a Baía da Babitonga, né? E vamos agora chegar bem próximo da ilha, que agora vai ser realmente um voo com emoção, pessoal. Eu vou mostrar para vocês com detalhes lá dentro da mata, com o drone. Então vocês vão conhecer tudo lá dentro com detalhes. Vocês não podem perder também que no final desse voo eu vou mostrar também, fazer um vlog com meus amigos, né? Fizemos um vlog aí dentro. Então vocês vão conhecer cada detalhe. Mas antes, olha só, fazer um torno aqui, ó. A gente já vê um pierzinho aqui. É onde os navios, os submarinos paravam aqui, está vendo? Onde eles paravam para ser abastecidos. Mostrei algumas fotos para vocês já do Getúlio Vargas subindo aqui. Ah, e aqui, ó. Bem ali, ó. Quando nós chegamos, a maré estava baixa. E olha só, vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu ver. Olha lá, está vendo? Uma embarcação afundada e pelo jeito é muito antiga essa embarcação, está vendo? Se vocês que moram aqui na região sabem que embarcação é essa, põe aqui embaixo nos comentários. E agora, pessoal, vamos desbravar essa ilha literalmente. E assim que entramos na ilha, damos de cara com a ruína de um portal. E olha só o tamanho desse portal, pessoal, no meio do mato. E daqui a pouco eu vou voltar aí e mostrar com detalhes ali para vocês, que tem uma figura na parte de cima, né? Que eu quero mostrar. Além disso, eu quero mostrar uma foto do presidente Getúlio Vargas bem na frente desse portal. Passando aqui entre as árvores, conseguimos enxergar o antigo alojamento que tinha bem no meio da ilha. Olha só, chega mais perto aqui, ó. Os pássaros passando. Pessoal, os soldados que vinham abastecer os navios e submarinos, eles ficavam aqui enquanto era abastecido. Olha isso. E eu vou mostrar depois com detalhes lá dentro, né? Com câmera. E daqui a pouco eu volto com drone aí, para poder mostrar para vocês. E agora, eu quero mostrar para vocês onde fica os tanques. Os tanques de óleo e de água. Espera aí, passar para aqui. Opa! Vocês viram? Meu, é muitos pássaros aqui sobrevoando. São os biguás, né? Os biguás tem uns sons realmente bem diferentes. Parece um porco do mato. Ele é bem diferente. Quem chega aqui na ilha acha que tem porco aqui dentro. E aqui abaixo, conseguimos ver um tanque, tá vendo? Um tanque de óleo. Que é esse tanque aqui, ó. Onde abastecia os navios, né? E os submarinos da época, olha só. E aqui é uma foto interna que nós fizemos lá dentro. Eu entrei dentro do tanque para mostrar com detalhes para vocês, pessoal. Olhando aqui de cima, percebemos que o tanque já está quase todo coberto pela vegetação, tá vendo? Daqui a pouco não vai dar mais para ver. Inclusive, o tanque de água a gente já não consegue mais enxergar. A vegetação já encobriu todo o tanque. Eu vou mostrar para vocês depois, lá dentro, lá embaixo, como que está o tanque. E olha que imagem linda essa, pessoal. O oceano azulzinho, né? E essa ilha paradisíaca, onde foi colocado vários tanques de óleo, né? Perigo de contaminação e foi colocado por um presidente ainda. Opa! Vocês viram? Rapaz, o biguá está me atacando aqui, ó. Tomar cuidado aqui, ó. Passar, porque aqui, pessoal, tem milhares e milhares de biguá. Eu estou me arriscando muito a voar aqui com o drone. Olha só, está vendo essa árvore toda branca? Essas aqui são as fezes do biguá. Olha isso, fica toda branca a árvore, olha só. Pessoal, voltando à história dessa ilha, ela é conhecida como a Ilha Nazista. E eu vou contar para vocês o porquê disso. A base naval, como eu disse antes, foi inaugurada em 1940, estando presente o então presidente da República, Getúlio Vargas. E atingiu seu auge de utilização durante a Segunda Guerra Mundial, entre as décadas de 40 e 60. E mais aqui à frente, ó, já vemos outro alojamento que tem aqui na ilha. E esse aqui é beirando o mar. Daqui a pouco eu vou mostrar com detalhes, vou entrar com o drone aí dentro para vocês verem. Pessoal, Getúlio Vargas tinha uma simpatia pelo regime nazista antes da guerra. Existem cartas que provam essa proximidade de Vargas com Hitler, chamando o Hitler de meu bom amigo. Todo mundo sabe que o Brasil lutou ao lado dos aliados liderados pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, contra o eixo liderado pela Alemanha de Adolf Hitler. Mas isso só aconteceu quando a guerra já estava quase no fim. Anos antes, ainda na década de 30, Alemanha e Brasil tinham um bom relacionamento. Principalmente por causa da quantidade de imigrantes alemães na região sul. E aqui abaixo já fica o portal, vamos chegar mais perto, né? Vou atravessar esse portal. Pessoal, os alemães encontraram aqui um ponto estratégico. Por isso construíram uma base nazista nessa pequena ilha para receber submarinos e armamentos, onde se encontram em ruínas até hoje. Eu vou mostrar agora umas imagens. Olha só, essa imagem antiga, né? Tá vendo? Aqui, ó, bem aqui onde nós estamos agora à minha esquerda. Tá vendo? Aqui é onde foi o depósito de carvão mineral, que tem carvão até hoje, eu vou mostrar pra vocês. E aqui, ó, é uma escada. Essa escada está bem na frente do drone. Olha como ela era. Muito bacana, né, pessoal? E agora vamos subir essa escada com o drone. Um voo realmente com muita emoção, pois olha só, está totalmente coberto pela mata. Olha isso, pessoal. E olha só que escada sinistra essa. Vamos subir aqui, tomar cuidado. Rapaz, toma muito cuidado. Opa, subiu um pouquinho. Olha só, pessoal, subimos aqui em cima. Estamos aqui no alto, todo tomado pela mata, a ilha. Olha lá. Aqui ao lado tem uma estrutura, ó, tá vendo? Os encanamentos onde passava o óleo e a água. E aqui, ó, olha o buraco, pessoal. Vocês viram o buraco da escada ali que nós subimos? Meu, realmente totalmente coberto pela mata. Aqui, ó, vamos passar por aqui. Tem um corredor. E aqui, pessoal, olha esse cenário. Fala se não parece um cenário de filme de terror. Vamos subir essa escada. Já pensou a noite aqui nesse local? Vamos subir aqui, passar pertinho aqui do mato. Olha isso, pessoal, um tanque de óleo aqui no meio da ilha. Meu, parece cenário de Lost, daquela série Lost. Fala a verdade. Olha que legal, pessoal. Aqui do lado tem um tronco de árvore caído. Opa, os pássaros. Você viu os pássaros passando a sombra? Olha isso. Aqui, ó, uma portinha. Eu entrei aí dentro com meus amigos, vocês vão ver. Então, no final tem todo o vlog. Eu vou mostrar com detalhes pra vocês. Agora eu vou dar um passeio pela ilha, um passeio de drone, um passeio diferente pra vocês conhecerem realmente voando, como se estivesse voando aqui por dentro da ilha. Olha, aqui é a rampinha, né? A rampa que a gente, conforme sobe a escada, a gente passa por aqui, ó. Aqui ao lado da rampa a gente vê que tinha uns corremão, mas foi arrancado. Passar aqui no meio. Opa, toma cuidado. Descendo, aí, descer, meu, literalmente voando, né? Flutuando como um pássaro aqui no meio da ilha. Olha isso, pessoal, que bacana. Meu, só com FPV mesmo que a gente tem essa visão maravilhosa. Vamos continuar aqui, ó. Pra cá tem o tanque de água, que eu falei pra vocês, que eu vou mostrar no vlog, que não dá pra ver mais do alto esse tanque. Vamos continuar por aqui. Opa, muita vegetação em cima e embaixo. Ah, aqui, ó. Aqui tem umas válvulas, né? Que eu mostro melhor depois lá com a câmera. Tem umas válvulas aqui embaixo, onde abri e fechava. Pra poder abastecer os submarinos. Olha só, continuar aqui. Olha o tamanho dessa árvore que caiu, tá vendo? Olha o tamanho. Gigantesco, realmente, o tronco de árvore que caiu aqui, ó. Opa, toma cuidado, passa aqui. E esse aqui, pessoal, é aquele alojamento que nós vimos agora há pouco, né? Que eu falei pra vocês que nós íamos passar mais perto agora. Aqui embaixo, olha isso. Agora com detalhes, realmente, pra vocês verem, ó. A janela ali, eu vou lá em cima. Olha lá, bacana. Olha só, pássia, vamos ver aqui se eu consigo subir. Acho que dá pra subir aqui. Vamos subir, subir com o drone. Olha que imagem bacana, pessoal. Vocês estão vendo? Em algum lugar eu tô lá na minha cadeira, vendo todas essas imagens que vocês estão vendo. Realmente, a FPV é apaixonante. Vamos continuar aqui, ó. Vamos entrar aqui. Olha lá, tem um urubu. É um urubu aquilo ali? Ih, rapaz, é um urubu, ó. Olha só. Ó, colocaram até uma fita de isolamento. Vocês vão ver o porquê que puseram essa fita de isolamento. Depois nós entramos aí com muito perigo, realmente. Opa, passar aqui no meio. E agora, pessoal, ó. Bem aqui embaixo tem um tanque de água que não consegue ver. As árvores já cobriram. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vamos passar por aqui, ó. Tomar cuidado, tem muito pássaro aqui. E olha que visual. Olha só, literalmente uma ilha que parece que saiu de um filme. Fala a verdade. Vamos seguir por cima aqui da Copa das Árvores. E olha que imagem linda que temos daqui. Vamos dar um mergulho agora? Pessoal, como eu estava dizendo, com a quantidade de imigrantes alemães que viviam aqui, houve durante 10 anos aqui na cidade de São Francisco do Sul o funcionamento de um partido nazista. Isso mesmo, pessoal. Um partido nazista no Brasil. E ele funcionava de uma forma livre. Ou seja, eles podiam fazer todas as atividades partidárias. Olha só, o que é isso aqui? Nós estamos bem em cima aqui de uns alojamentos militares, né? Isso aqui parece ser piche, mas não, não. Isso aqui parece que é carvão, é carvão mineral. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse é o local onde foi a base do partido nazista. Olha só, a construção ela existe até hoje. Dá pra perceber, né, que o prédio ainda se encontra em ótimo estado, apesar de bem antigo. Hoje aí funciona uma empresa. E no próximo vídeo eu vou contar melhor essa história pra vocês, pessoal. Vamos continuar aqui, ó. Ó, aqui embaixo a sombra do drone. E aqui o oceano, né? Estamos bem acima aqui de um alojamento, que eu falei pra vocês, tá vendo? Fazer a volta aqui, ó. Ali parece o piche, mas acredito que é carvão mineral. Que no vlog eu vou mostrar pra vocês. Vemos os barquinhos passando. Como eu disse, aqui é uma área que vem muitas pessoas pescar. Olha só, fazer o torno aqui, ó. Aqui do lado, quer ver, ó. Aí, só tá vendo? Ali é o alojamento. Nós estava ali na parte superior. Tem o barquinho parado aqui, ó. O barquinho que nós viemos é esse aqui, ó. E aqui na frente, eu vi, quando a maré estava mais baixa, eu vi uma construção aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. É uma construção. Não sei o que é também. Se alguém que mora aqui na região conhece, sabe o que é isso aqui, põe aqui nos comentários. É muito bom. Pelo menos deixa mais rico, né? As informações aqui do vídeo. E agora, pessoal, nós vamos fazer um passeio por dentro do alojamento dos militares. Mas esse passeio vai ser totalmente diferente. Nós vamos passear com o drone lá dentro. Isso mesmo. Eu quero mostrar pra vocês os corredores, a cozinha, os vestiários. Meu, vocês vão desacreditar. Olha que sinistro. Olha só. Vamos entrando, entrando. Toma cuidado aqui. As paredes, né? Olha só, galera. Olha isso, cara. Conseguimos perceber as tintas originais na parede ainda, tá vendo? Aqui é a cozinha, né? Vemos ali a pia, ó. A janela, umas janelas grandes tem aqui, né? Vamos seguir aqui no corredor que eu quero mostrar essas dependências aqui pra vocês. Todas as dependências que temos aqui, ó. Aqui à esquerda tem mais uma. Olha lá, ó. Olha só, tá vendo? Mais uma tá tudo escuro, não dá pra ver direito. Vamos continuar. Pessoal, aqui é onde eles guardavam os armamentos, os materiais bélicos, né? Os militares guardavam aqui. Passar aqui, ó. Olha essa coluna, pessoal. Olha isso. Olha só o que temos aqui em cima nessa coluna. Uma estrela, né? Os militares usavam muito uma estrela pra poder simbolizar, né? Que era um deles aqui a construção, tá vendo? Olha isso. Literalmente fazendo um passeio aqui por dentro de uma visão que dificilmente vocês vão ter em outro lugar, pessoal. Olha lá. Outra estrela aqui, ó. Outra estrela. E você vê a pintura, tá vendo? As pinturas são originais, ó. Os detalhes em azul ali em cima, a listra, né? Vamos passar por aqui. Vamos continuar o passeio aqui dentro. Bom, pessoal. Como eu tava dizendo, aqui, então eles guardavam um material bélico, né? E essa base, pessoal, ela entrou em decadência depois que acabou a guerra. Pela diminuição de sua importância estratégica, né? E ela foi parcialmente abandonada pela Marinha Brasileira. Olha só. Vou mostrar agora aqui, ó. Aqui a saída. Pessoal, a passagem dos nazistas por São Francisco do Sul deixou uma obra que causou um grande crime ambiental. Uma obra da década de 30, acertada entre o Brasil e a Alemanha, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Essa obra, ela foi encomendada pelos alemães e afetou o desenvolvimento da região e provocou um desastre ambiental. Eu vou mostrar umas imagens agora. Olha só. Foi construída uma estrada em uma linha de ferro, que substituiu uma ponte giratória que existia aqui na época. Esse local é chamado de Canal do Linguado. E essa construção, pessoal, trouxe impactos ambientais seríssimos. Olha só. Passando o trem, tá vendo? Então foi essa linha de ferro e a estrada. A estrada, ela separou o mar da Baía da Babitonga. De um lado da estrada vemos água e do outro só um lamaçal, que hoje contém todo tipo de material nessa lama. Altos níveis de metal pesado, muitas espécies de aves e peixes foram sumindo aos poucos. Realmente essa obra, ao longo do tempo, se tornou um grande desastre ambiental. Vamos continuar aqui, que eu vou mostrar agora à frente pra vocês. E eu prometi no começo que eu ia mostrar a foto do Getúlio Vargas no portal. Então vamos chegar mais pra cá. Aqui tem o pierzinho, né? Onde os submarinos paravam. E vamos continuar aqui. Pessoal, com o fim da guerra, a ilha foi perdendo a sua função como base naval. E em 1968 a marinha devolveu a ilha ao município de São Francisco do Sul. E aqui, ó, foi bem aqui que a gente vê essa foto do Getúlio Vargas na frente do portal. Sabe o que lembra esse portal? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas lembra muito aquele portal que vemos no filme do Juras Park. Ele dá uma aparência assim de um lugar oponente, misterioso, né? Vou chegar mais perto aqui, ó. E se vocês sabem o que significa, né, essa figura que tem bem no alto aqui, tá vendo? Põe aqui nos comentários, ó. O que significa? Parece uma águia, né? Impressão. Vamos subir mais um pouquinho. Pessoal, agora vocês vão assistir tudo o que encontramos aqui na ilha. Mas antes, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, marceljurado1. Eu estou sempre colocando imagens e vídeos das aventuras que fazemos primeiro lá e depois eu trago aqui no YouTube. Me sigam lá no Instagram e fiquem com essa imagem linda da Ilha da Rita. Não, não, é isso. Já dá impulso direto. Olha só, pessoal. Essa é a visão que temos aqui da ilha. Ilha da Rita. Chegamos aqui, ó. Subimos por aqui. E logo à frente, um depósito aqui, ó. Olha só. Uma árvore. Deve ser bem antiga, né? Olha isso. Bem no meio da mata, realmente perdido. Olha só, pessoal. Muito lindo o lugar. Era um anel para ancorar os navios. Olha isso. Pessoal, isso aqui ancorava os navios, ó. Olha só. Aqui, na verdade, era uma base estratégica para abastecimento de navio e submarino, né? Isso. Aqui, logo no final do deck, eu já dei tarafa, é muito fundo. 15 metros, a tarafa bateu fundo e não chegou. Estamos andando aqui na beirada para poder acessar o portal da ilha. Olha só, pessoal. Olha lá o portal. Meu, esse barulho é esse aqui, né? Vamos lá por aqui, ó. No meio da mata. Tomar cuidado, né, meu? Esse cobra aqui é... E aí, pessoal, que é o pier, onde atracava os navios submarinos, com certeza, por aqui também. Aqui, nessa entrada aqui, era a entrada, né, meu? É, olha só. Isso aqui, será que era um dos oleodutos, ó? Dá uma olhada. É, os canos, né? Os canos. A gente já vê os canos aqui, olha lá. Os canos que ia, passava. Talvez seja um barco que esteja fundado ali, ó. A gente vai tentar depois dar uma olhada com o lado. Olhada, é, com calma. Olha só. Tá vendo? No meio desses dois canos aqui, ó. Lá no fundo, ó, talvez seja um barco ali afundado. E aqui você falou que tem um cachorro louco solto aí? É a lenda. População local, conta isso. Havia um morador que tinha vários cães, morou aqui por anos, foi embora e ficou um deles perdido. Todos nós já preparados pra poder explorar a ilha nazista, a Ilha da Rita, aqui em Santa Catarina. Cada um com rádio, pessoal. Então a gente vai fazer uma exploração ali. Se a gente se perder na ilha, a gente se comunica, qualquer coisa. Até porque dizem que tem um cachorro louco aqui no meio, né? Então a gente tem que estar preparado. Só que o cachorro louco eu não sei. Só se o cachorro louco tá achando que é um porco, que eu tô ouvindo o barulho de porco. Vamos lá. Olha lá, vambora. Essa entrada... Essa entrada incrível, cara. Olha só, pessoal. Começar aqui a explorar. Olha aqui, galera. Olha que bacana. Parece uma águia. Né? Tem um... Olha lá, o formato ali, ó. Cara, que louco, meu. Olha isso aqui, galera. Olha só, pessoal. Olha o portal aqui, ó. Caramba, muito legal, né? Cara, é coisa de filme, cara. Coisa de filme. É coisa de filme. É coisa de filme mesmo, cara. Olha isso, olha isso aqui, ó. Isso é uma guarita. É uma guarita mesmo. É, acho que isso aqui tá, velho. No dia da drone já foi, ele já foi militar. Olha lá, pessoal. Aqui o cara colocava o fuzil. O fuzil, né? Pra meter bala nos caras. É verdade, ó. Tem a visão ali da... Não tinha câmera na câmera. Aqui o pessoal colocava fuzil, então. É, segundo dia da drone, ele disse que já foi militar. Olha essa estrutura aqui, ó. O que será aqui? Acho que é a parte de cima, né? É uma loja da parte de cima. Parece uma terra preta, né? É, vamos subir ali pra ver. Pessoal, fala pra mim se não vale um like esse lugar. Essa aventura é top, hein? Essa aventura é top, cara. E viemos bem longe, realmente. Olha só. Uma terra preta, né? O que será isso? Aqui é um... Como se fosse um depósito grande, ó. E aqui, ó. Uma terra preta, ó. Tá vendo? Uma terra preta aqui, ó. Parece um carvão, cara. É. Parece carvão. Parece carvão, cara. Parece carvão mesmo. Olha só. Olha só. Isso aqui é carvão, não parece? É carvão. É verdade, cara. Olha só, galera. Depósito de carvão. Os avios antigos usavam muito o carvão em caldeira. É. Os avios mercantes também. Cara, então isso aqui era naquela época. Olha só, cara. É uma montanha de carvão. Uma montanha de carvão, ó. Passa a árvore. As estruturas muito fortes pra aguentar esse tempo, né? O tempo aqui. A árvore toma conta, né? A natureza toma conta do lugar, né? Você vê as raízes. Ó. A árvore vai criando a sua raiz. Beirando a parede. Olha só. Vamos continuar. Essa escada é sinistra. O portal é louco, mas olha essa escada, galera. Essa escada aqui dá medo, ó. Dá uma olhada. Parece filme de terror, né? Olha, cara. O que é isso aqui? Casinho de marimbundo? Você é doido? Marimbundo, eu tô fugindo. Bora subir? Bora subir, vamos lá. Bora lá, bora lá. Bora, bora, bora. Ó, galera. Subindo as escadas. Olha a escada ali que tem aqui. Olha só. Olha isso, pessoal. Todo tomado pela mata em volta, ó. Parece que a gente está indo daquele... Cara, que louco. Parece aqueles... Parece que estamos vivendo um filme, cara. Parece que estamos vivendo um filme, cara. Parece que estamos dentro de um filme mesmo. Indiana Jones. Indiana Jones, é isso mesmo. É seu lugar aqui, ó. Você tem aquele negócio de... Ô, Waldir. Eu tô em casa. É, você tá em casa aqui. Você tem uma parte de alemães. Mamão. Pé de mamão aqui. Pé de mamão. Se descer aquela bola gigante, a gente sai correndo. Eu saio todos correndo. Já fiz a fila. Já fiz a cena. Olha o tamanho dessa escada no meio da mata. Tem uma trilha que vai pra cá, ó. E uma trilha que vai pra cá. Aqui é maior. Aqui é mais novo. O que é isso aqui? Olha a parte de duto aqui, ó. Ah, galera. A parte de duto que a gente viu que talvez vai lá pra baixo, né? É. O duto, né? E aqui no topo. O óleo duto que transportava óleo pros submarinos e os navios. Isso. É uma parte deles aqui, ó. E também tinha uma parte de abastecimento de água também. Abastecimento de tudo de água e de óleo pros submarinos. Pode ser. De água via do continente para todos os barcos que reabasteciam. Isso. Aqui já foi encontrado. Tem um pouco de vazamento de óleo vindo da... Ah, esse a gente tá vendo aqui. Isso. Ah, tem vazamento de óleo aqui, então. Já foi visto aqui. O quê? Óleo. É, ali, ó. Vestígio de óleo. Sim, sim. Você vê o brilho. É, você vê o brilho do óleo. Você vê o brilho. Você vê ali na água, ele fica por cima. Então tem que tomar cuidado aqui, ó. Vamos tentar subir ali pra ver o primeiro. Vai lá. O Valdir é o primeiro lá. Se ele escorregar... Vai lá, Valdir. Ó, ele fez o caminho certo. Opa, agora precisa ver eu fazer o caminho certo agora. Só abrir o compasso aí. Tô filmando se alguém cair. Aí. Estamos subindo. Mais uma escada, cara. Olha que louco. Essa escadinha é curta, hein? É. Rapaz, imagina que o Getúlio Vargas já esteve aqui. Isso aqui parece Lost. É, parece a série. É, parece aquele. É, galera. Isso aqui tudo é um tanque, ó. Não é só ali, é aqui, ó. É um tanque gigante, ó. É um tancão aqui, ó. Fizeram um tanque aqui, ó. Muito sinistro desse tanque. Muito sinistro mesmo. O odor aqui é muito forte de óleo. Você deu uma rastela? Pode virar aqui óxido lá. Olha só. Dá pra andar aqui, cara. Olha o óleo lá. É, dá pra andar. Impostamente encontrou o cadáver. Ó, tem um óleo aqui, ó. Foi nesse tanque. Foi nesse tanque. Rapaz, olha só esse buraco, galera. Vamos aqui no meio. Olha isso, galera. Estamos bem no meio aqui do tanque, cara. Olha o cheiro. Se isso aqui cai, já era. Ó, tem uns urubus aqui voando. Tem um corpo aí. É, deve ter mesmo, porque onde tem urubu, com certeza. Aqui ó, LZN Expedições, aqui ó. Vem cá ver. Tá aqui, ó. Ela falou dos adesivos. Aí, LZN Expedições esteve aqui, ó. LZN Expedições. Fernanda e o Luizinho. Inclusive foram eles que nos ajudaram. Pra poder vir até aqui. O link deles tá aí, ó. É, o link deles a gente vai deixar aqui. Vou colocar na descrição o link deles. Deixa eu filmar aqui também. Olha que louco. Aqui ó. Segura aí. Aí. Ó o Waldir. O Waldir quer filmar lá em cima. Ó, a gente tem drone. Você esqueceu? É tanque? É, é um tanque. É fechado em cima? É fechado. Ó, peraí. Era água. E tá vazio. Um Gianna Drones de novo em ação aqui, ó. Você pode ver. Ih, até tremeu. Era água. Era pra desabar tudo agora. Vamos lá? Descer? Olha essa passarela, pessoal. A virada que vocês têm aqui por cima. Olha só. Já tem as ferragens aqui, ó. Aqui com certeza tinha um... Ó, legal. Um beiral aqui, ó. Tem uns ferros. Então vamos pro segundo tanque. Olha como é íngreme essa escadinha, galera. Passar pra cá. Tomar cuidado pra não escorregar, né? Bom, aqui é o seguinte. É aquela situação. Põe o pé aqui. Põe o pé aqui. Aí. Então, pessoal, esse barulho de porco, na realidade, é uns pássaros. Faz esse barulho de... Parece que é de porco, cara. Parece que é um porco, né? Como é a natureza, né? Então essa outra trilha provavelmente vai dar pro segundo tanque. É, vamos pra... Pra essa trilha aqui agora. Que louco, cara. Tomar cuidado aqui com esses buracos. Aqui tem vários buracos no chão. Ó. Aqui já temos um... Um poço aqui, né? É. Um buraco. Ó, tem um duto ali, ó. O duto passa ali, ó. É, ó. O duto passa ali. Esse aqui deve ser um tanque de água, pelo jeito, né? O duto. Tá vendo o cano, né? O cano já passa ali e já desce lá pra baixo. E desce por... Por gravidade. Por gravidade. Ó, o cano está aqui, Marcel. Vamos continuar aqui. Ó. Tem uma passarela ali, ó. Tem o quê? Tem uma passarela ali, ó. É verdade, ó. É difícil chegar nela, galera. Olha a passarela ali, ó. Que é o... Rapaz, literalmente... Eu tenho que tomar cuidado aqui. Perdido na mata aqui, numa ilha em Santa Catarina. A ilha da Rita. Famosa ilha nazista, galera. Ninguém nem imagina, né? Que aqui em Santa Catarina teve um local assim, né? Um local que... Aí, galera. Estamos aqui na passarela. Estamos em cima do tanque aqui, ó. Aí, galera. Aqui é água, né? Aí não dá pra entrar. Já fica mais difícil, né? Esse daqui já é portinhola, já é bem menor. É um tanque de água que abastecia os navios. Então, agora... Tem umas mangueiras ali embaixo. Tem latinha. Tá seco. Esse tá seco mesmo. Tá seco, né? Esse tá seco. Você tá vendo? Tem uma latinha ali embaixo. É, os pessoal joga as coisas. Olha lá o cano, ó. A parte do cano. Dá pra ver os canos. É bem grande, hein, cara. Caiu aí, já era, meu. Se a gente encontrasse alguém da marinha que participou dessa construção, não teria mais informações. Tá vivo, né? E seria um detalhe, eu falo, mas foi na grana de 40. Mas talvez tenha algum registro... Confidencial. Confidencial. Olha, aqui os registros, até os confidencials, acho que já... Já foram. Enfim, já. Pra lá, você vê, ó. Os troncos, as árvores já tomaram conta. E nós vamos visitar aquela casa ali, ó. Onde os oficiais ficavam. Bom, vamos voltar. Vamos pela casinha agora. Nós já visitamos aqui o tanque de água que abastecia os navios. E agora... Por aqui. Nós iremos por aqui e vamos voltar. Pra descer é mais fácil, né? Olha lá, ó. Eles na passarela passando lá. Ó, essa passarela é a guenta, hein, cara. Cara, aqui parece um filme lost. Parece. Parece que nós estamos dentro de um filme, né, meu? Olha isso, pessoal. Olha aqui, galera. Olha só... A situação, essa imagem. Incrível, né? Estamos aqui na parte de dentro. Onde os oficiais ficavam, né? Os oficiais da marinha. Quantos alemães, né, não entraram aqui. Nesse local. Realmente é pura história, pessoal. Olha isso. Aqui, ó. A gente vê que foi coberto pela mata toda, ó. Toda com a mata em volta. Não deixa mais nenhum espaço pra casa, tá vendo? Vai entrando. Daqui a pouco tá entrando aqui pra dentro, ó. Olha só. E a visão que eles deviam ter aqui, né? Você imagina a visão que eles deviam ter aqui nesse local. Tem um segundo andar aí. Ainda você vê a madeiramento. Tá inteiro aqui, ó. Tem um segundo andar ali, ó. Madeiramento, né? A janela aqui, os batentes da janela. Olha como durava, né, cara? Tá, tá. Em bom estado. É, bom estado. Se você ver em comparação. Olha isso. Aqui que está aqui na chuva. É, a madeira não tá podre. Não, tá não, ó. E aqui, ó. Tomado pela mata. O mote tá entrando aqui, ó. É, então. Já tá entrando. Daqui a pouco tá lá pelas paredes. Olha o piso. Como que era, cara? É, ó. O piso, ele... Olha só. Cara, você vê que pra época é um negócio de qualidade, né? É, meu. Até hoje, olha isso, cara. Dá pra você limpar ele e morar aqui. Cara, ele tá falando de 1940, cara. 1940. Tem cadeira de barro. Faz 80 anos, pessoal. Tem 80 anos isso aqui. Olha o banheirinho ali. Segundo andar. Andar ali em cima vai ser difícil, hein? Olha lá. A população passa tudo aqui, ó. Olha isso, galera. A população ali do banheirinho. Tinha uma pia aqui, ó. Olha lá. Ficou mal dente. Tá vendo? Ó, os azulejos. Tá inteirinho, hein? Os azulejos lá em cima. Olha lá fora a mata. Azulejo. Aqui tinha uma pia. Aqui era o chuveiro, ó. Ó. O chuveiro. E o piso é incrível, que ainda tá inteiro aqui, pessoal. Ó, tem um... Tem um de fogão aqui. Você viu aqui, ó? Uma coisa de fogãozinho. Tem a parte de cima ainda. Nós vamos pra parte de cima. Vamos subir? Pessoal, vamos subir a escadinha aqui, ó. Pro segundo andar da casa. Olha os batentes, ó. Olha, tá aqui firme ainda, pessoal. Ó, concreto puro. Concreto puro. Que a gente vê lá dentro, né? A mata tomando conta aqui, cara. Olha que sinistro essa imagem. Olha isso. A mata tomando conta aqui dos... Do corrimão, da escada. Vamos subir. O limo aqui, ó. Criando limo, né? Nos degraus. E aqui em cima, ó. Olha a visão que nós tínhamos. Olha a vista que tinha visto. É, então. Estamos subindo a escada. Olha a vista que o pessoal tinha aqui, cara. Provavelmente não tinha essa árvore aqui, ó. O cara já veio a baía de Babitonga, né? Ô, Barba, fica aí. Não sobe não que tá caindo aqui em cima. Não, aqui é perigoso, hein, cara. Toma muito cuidado aqui, ó. Ó, pessoal. Rapaz, e o medo de andar aqui, hein, cara? Tudo em azul e branco, né? Eu tô pisando, eu tô sentindo afundar. Olha, aqui é um armarinho, né, deles. É, que os oficiais colocavam as coisas aqui dentro, ó. Olha só. Que coisa, cara. Você vê, ó. Isso como o primeiro que tava aqui, assim. Ó. Tá vendo? Os detalhes. Pura história, fala a verdade. Ainda tem um pouco de madeiramento em cima. Aqui tá pior. É, aqui tá terrível. Ó, e era azul. Tudo azul, né? Azul e branco. Era a decoração deles. É, só esse portal aqui não é arroz. Todo azul e branco. Você vê que era... É, e tem um portal aqui, ó. Que interessante. Tem arco aqui, ó. Um portal aqui em cima. Olha que interessante, pessoal. Provavelmente podia ter algum... O batente aqui da porta. Que é, parece... É, aquelas casas antigas, né? É, é padrão. Casas antigas. Olha ali, cara. É laje aí? Olha ali. Olha isso, galera. Olha isso. Mais um cômodo aqui, ó. Tá? As portas, pessoal. Olha isso. Olha. Toda azul, né? Cor da marinha. Ó. Fechadura aqui ainda funciona. Aqui, ó. Fechadura funciona. Precisa de tanto tempo, hein? Hoje uma fechadura não dura tanto assim. Aqui já não é madeira, tá vendo? Aqui já é... Chão mesmo, né? Vamos continuar aqui pra ver. Olha só, galera. Aqui. Vamos na parte de cima. Olha a imagem. Pessoal, se vocês estão gostando, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que viemos bem longe pra mostrar pra vocês a história dessa ilha, ilha nazista, aqui em Santa Catarina. Olha só. Aqui, ó. Mais um armário aqui, ó. Mais um armário aqui. Olha a chave, cara. Tá a chave aqui na fechadura ainda. Olha só. Será que abre ainda? Não abre, não. Precisa pôr óleo. Aqui, gente. Aí. Chave na fechadura. Aí, galera. Tem a chave aqui, ó. Ainda tá a chave aí, você viu? Aqui a gente sai pro quintal, ó. Olha o quintal, galera. Será que não era horta, não? Tem uma escada aí lá, tem uma escada pra sua esquerda. Aonde? Aqui tem uma escada. Ah, é verdade. Tem uma escadinha aqui embaixo. Só que a mata cobriu, né? Não dá pra ver. Ah, já vi aqui, ó. Ali, galera. Uma escadinha aqui, ó. Dava pra sair aqui, ó. Uma estrutura. E tem uma escada que desce pro lateral da casa. Só que cobriu tudo, né? Olha só. Rapaz. Ó, uma escrivaninha aqui, ó. É, quantas decisões foi tomada aqui, né? Submarino. Quantos truques. Número tal vai pra cá. Submarino número tal vai pra lá. Nessa mesinha. Está chegando. É, foi nessa mesinha que eles carimbaram. A Segunda Guerra Mundial passou por essa mesa? É. Com certeza. Alguma coisa foi escrita aqui. Foi descrita aqui. Vamos mostrar na Segunda Guerra. Aqui tá tudo quebrado, ó. Tudo destruído, tá vendo? Ali a gente viu uma estrutura de ferro, né? Eles iam apoiar alguma coisa ali, ó. Não dá pra saber o que é. Se alguém souber, põe aqui nos comentários. Ó, a porta. Aqui tem uns pedaços ainda aqui da... Acredito que é do batente da porta, né? É, o batente da porta aqui em cima, ó. Tá faltando, né? E vamos continuar. Vou mostrar que tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Parece que achamos o local onde o cachorro ficava, pessoal. Pode ser que ele tenha lá, né? Pode não ficar o cachorro, mas o espírito do cachorro... É, é, porque tem essa. Se o cachorro não tá aqui, o espírito dele continua. Ó, tem outra casinha aqui embaixo. Nós vamos... É, né? Já tô sentindo o cheiro de óleos. Olha só o cachorro aqui, a corrente do cachorro louco aí, ó. Essa corrente que aparece lá naquele vídeo? É. Olha isso, galera. A corrente suposta do cachorro aí, ó. O suposto louco. Suposto cachorro louco. Aí. Pra ele é algum louco, né? O que é isso aqui, velho? Será que era... Ô, Ilhan, será que era alguma casa de bombas? Calma. Bem, se tem duto, deve ter fazendo bobeamento, né? Se eu conseguir... O cheiro forte de óleo aqui. É, o cheiro de óleo mesmo. Ele vinha aqui pra mim, por favor. Pode ser uma casa de bombas, né? É. Pra que que ia ter isso aqui, ó? Deve ser o bobeamento dos dutos, né? Talvez embaixo a gente consiga ver alguma coisa. Embaixo dela. Aí, galera. E aqui tinha a visão, né? Aquela visão lá pra baixo, ó. Olha lá. A visão que tinha. Caramba, cara. Olha isso. Olha onde nós estamos, galera. Rapaz. Bom, pessoal. Nós vamos agora voltar, que eu quero mostrar pra vocês a estrutura que tem bem próximo do mar. Próximo das rochas. Parece que nós estamos entrando no Juras Park, quando a gente entra ali, hein, meu? Meu, que legal, cara. Olha as paredes aqui de pedra, pessoal. Tá vendo? Olha como eles faziam. As paredes, ó. Olha, tem uma coluna. O que será que é aquela aqui, ó? Uma coluna gigante indo pra lá, ó. No meio da mata. Né? Segue em frente pra lá, ó. Devia ser o cano, devia descer por aqui, ó. É isso mesmo. O cano devia descer por cima, ó. Descia por aqui. Você vê que tem uma inclinação. Vai no meio da mata. Vai no tanque. É. Provavelmente é parte da fibulação. Porque vai embora isso aqui, ó. É. Se for ver, segue lá pro... Segue lá pros tanques. Olha lá, pessoal. Segue lá pros tanques. Lá no topo onde nós estamos agora, de óleo. A água deve ter cabelo, né? Rapaz. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Só fez a parte aqui de entrada que eu não tinha feito. Lembra? Que o meu celular ficou lá dentro. Sabia não lembro. Nós viemos lá do centro da ilha, né? E aqui ao lado, bem próximo aqui do mar, das pedras, se encontra essa estrutura aqui, ó. Né? Vamos entrar? Atravessar. Eles faziam tudo muito grande aqui, né? Olha. Olha o tamanho disso, pessoal. Rapaz. Olha, tinha uma escadinha aqui, ó. Uma escadinha aqui, lá pra cima, ó. Tá fechado. E aqui, ó. Uma escadinha. Aqui é uma coisa mais operacional. É. Bem grande mesmo. Né? Então, parece oficina, né? A ideia, a ideia que pode ser isso mesmo, uma oficina. Olha isso, galera. Olha aqui, cara. Que sinistro. Olha só, cara. Liga a lanterna aí também. Rapaz. Olha isso, galera. Tem um piso diferente aqui, ó. É. Uma estrutura diferente. 20, 30 metros. Olha isso, galera. O que será que era isso aqui? Olha o tamanho dessa janela, cara. Banheiro. Banheiro, era vestiário aqui, ó. Banheiro. Banheiro, vestiário, banheiro, é. Olha lá. Banheiro. Olha isso. Não, olha o tamanho dessas... A janela. Dessas janelas, cara. Que monta. Gigantes. Rapaz, olha o tamanho das portas, né, cara? Tudo muito grande, as portas, ó. E aqui, ó. Sai pra fora, né? Aqui era o mato onde a gente tava ali em cima. É, a gente tava lá em cima ali, ó. A casinha ali, ó. Que a gente tava aqui. Ali é o que eu falei que era difícil descer, né? É, olha lá. Estávamos aqui em cima, pessoal. Estávamos aqui em cima, né? A casinha. E aqui, ó. Tudo tomado pela mato. É, os detalhes curvados, né? Curvados. A vitrase do seu carro é uma porta, né? Né? É mesmo, ó. Era o vitrô e virava a porta já. Virava uma porta. Era tudo junto. Olha o tamanho disso aqui, galera. Não, os portais, né? São portais, olha. Aqui você já vê aqui, ó. Olha o portão. Olha isso. Era para estilo movimento de pessoas, de muitas gente, né? É, de muitas gente. Para ficar trombando, né? Ó. Dois ambientes. Olha só o detalhe dessa coluna, né, meu? Uma estrela. Uma estrela. Olha só o detalhe, véi. Que louco, cara. Ao mesmo tempo que é bonito, tá com uma engenharia de estrutura boa, né? Incrível, pessoal. E olha a visão que temos daqui. Ó o Walter indo embora com o barquinho. Ele vai pescar. O Walter vai pescar. Olha essa visão. De dentro, de dentro aqui do... Da estrutura onde os oficiais ficavam, galera. Olha só. E aqui a gente vê que era taco, né, ó. Está vendo? Parece ser taco aqui, ó. O que parece. Aqui do mesmo jeito, ó. São duas, ó. Uma lá em cruz. E outra aqui, ó. Em cruz. E o chão afundou aqui, ó. Olha, ó. O desnível. Ó, o chão afundou aqui, pessoal. Os detalhes azul aqui em cima, né? Olha lá que legal. Um risco azul. Tinha uns canos ali. Aqui nós não viemos aqui, né? Nesse aqui. Isso aí não. Rapaz, é uma pia. Estou falando aqui. Era parte da cozinha, cara. Será que é? Olha o tamanho. O que o pessoal preparava aqui, ó. Entregava ali a comida, alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Algum bicho. Olha aí, pessoal. Uma pia. Olha só. Olha a pia, galera. Olha o tamanho dessa pia. Olha o tamanho dessa pia, galera. Olha. Tamanho da janela. É, realmente, eles faziam bastante, para bastante gente, né? É. Era coletivo. Então, você acha que essa pia era uma faixa bem de todo lado do cara que trabalhava aqui, né? Tinha essa janela aí? Só tinha, né? Os caras tratavam os balões de um submarino, essa aqui era uma ficha. É verdade. Para quem vivia meses dentro de um submarino aqui, vivendo esse aperto aqui, era fichinha mesmo. Olha aqui, tá rachado tudo aqui, cara. A rachadura, né? E as corremes ficam aí, qualquer tempo aí. Olha, galera. Seja a parte aqui, ó. Seja o tempo que eles estejam aqui, né? Olha só, pessoal. Mas a cozinha deles não cheira aqui, ó. Ah, tá. Tem o outro lado. Tem os dois lados. Tem uma portinha. De lá pra cá. Eles passavam o prato de lá pra cá, ó. É. 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 Tinha uma portinha pro outro lado, pra outra pia, pessoal. Olha isso. Olha aqui, pessoal, aqui. Uma base de ferro aqui, ó. O que será que eles colocavam aqui, ó? Será que era uma planta, alguma coisa, um enfeite? Será? Se bem que planta, aquilo falta aqui, né? É. É, é verdade. Se eles quiserem planta, é só pro lado de fora. Não precisa pôr planta dentro. Aqui, ó. Olha aí. É verdade. Esses caras vão colocar plantinha. Esses caras da Hélite, a fuzil. Olha esse, galera. Olha os pisos. Olha o detalhe aqui do azulejo, né? O detalhe aqui, ó. Verde. Embaixo, meio laranjado. Aí, pessoal, símbolo nazista. É, parece que... Você sabe que o símbolo nazista, esse aqui, além de estar errado... É o contrário, é. Ele tem que ficar em 45 graus, você sabe, né? O símbolo nazista, ele tem que ficar em 45 graus. Achou? Erro treino. É, aqui, ó. É, é o símbolo. Pessoal, símbolo nazista aqui na parede. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe, que é muito importante pra gente aqui do canal. Eu estou sempre trazendo vídeos aqui no canal de lugares históricos e abandonados. Lugares incríveis como esse aqui que vocês acabaram de ver. Então, pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.